A gente sabe que agora ainda tem muitos pais procurando as escolas, fazendo a matrícula, e esse número pode chegar, que nós tínhamos no ano passado 20 mil, ele pode até exceder esse número porque essa procura está sendo muito intensa essa semana. Procurar a escola mais próxima da sua casa, da sua residência, levar o cartão de vacina dessa criança, os documentos pessoais dela e ir lá e efetuar a sua matrícula.